Hi everyone! Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de inglês. Lembrando, lembrete rápido para vocês, realizem as atividades obrigatórias, as atividades que constam no Classroom, entrem em contato com a sua escola, com as pedagogas, com a direção, caso vocês tenham dificuldade, porque as atividades do Classroom é o que vai computar as presenças para vocês, né? E entrem em contato com os seus professores também pelo mural do Classroom para auxiliá-los se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Então, pessoal, na aula passada, de título Passive and Active Video Games, nós ampliamos o nosso vocabulário sobre as atividades para a saúde, dentro de alguns textos informativos, e aprimoramos também, ampliamos os nossos conhecimentos sobre sufixos. Na aula de hoje, nós, de título Technology and Health, nós continuaremos, como sempre, falando do nosso, ampliando o nosso léxico, ampliando o nosso vocabulário, e vamos analisar os Discourse Markers. Primeiramente, eu quero que vocês observem, nós vamos responder a primeira questão de acordo com o fragmento do texto que a gente tem aqui. Então, como a gente já tem falado, como a gente já tem discutido nas outras aulas, os jogos ativos, eles vêm para dar uma contribuição nas atividades físicas, até mesmo nessa questão, nesse momento que nós estamos enfrentando, da pandemia, do isolamento social. Então, é uma opção. Óbvio que essa situação, ela não vai tirar completamente a atividade física, né? Não vai substituir por completa atividade física, e com toda certeza vai evitar um jogo ativo, um Active Video Game, ele vai melhorar para evitar que você se torne um Caut Potero, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, dentro desse contexto, a fala é a seguinte, que o jogo ativo, ele traz mais benefícios do que o jogo passivo, principalmente no quesito exercício, no quesito atividade física e queima de calorias, ok? A nossa pergunta, letra A, diz a seguinte, Qual que é a diferença mais importante entre os dois tipos de jogos? Os jogos ativos e os jogos passivos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, a informação está aqui para auxiliar, a gente já retorna. A nossa pergunta, vamos lá. 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 Então, pessoal, tendo base no nosso texto, Qual é a diferença mais importante entre os passivos e os jogos ativos? Qual é a diferença principal? Então, o jogo ativo, ele passa, você precisa utilizar o seu corpo para movimentar o seu personagem e aí faz totalmente a diferença. Pensando que um jogo passivo, você fica quatro, cinco horas, muitas vezes, sentado à frente de uma tela, né? Então, de acordo com o nosso fragmento, vamos verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, um recente estudo pela Universidade de Waterloo, Verificou que os jogos ativos, os entrevistados, os alunos chegam a gastar 5.4 mais calorias do que atividade passiva. Não é o esperado, porque é em relação ao jogo real, mas representa algo bem substancial, um exercício substancial que ajuda a manter você em forma. Em contraste, um jogo, por exemplo, de dança ou de boliche virtual, ele equivale aproximadamente uma caminhada, as mesmas calorias gastas e uma caminhada em um passo moderado, ok? Com base nessa explicação, letra A, a recent study found students burn six calories, né? Então, o estudo mostra que os alunos chegam a queimar seis pontos, seis calorias com jogos ativos. Exer games are respectable workout. Letra B, os exer games ou os jogos ativos, eles são um exercício respeitável. Bowling and dance are kinds of games. Boliche e dança podem ser um tipo de jogo. E a letra D, dance games is the same as walking. Então, o jogo de dança é a mesma coisa que uma caminhada. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, a informação está à disposição e já retornamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, retornando aqui, A recent study found students burn six calories. Então, no nosso estudo, do nosso fragmento, mostra que os alunos chegam a gastar até seis vezes mais calorias em relação aos jogos ativos. Essa informação é falsa, porque, como nós temos no nosso texto, eles chegam a gastar em torno de 5,4, 5,5. Exer games are respectable workout. Exer games are respectable workout. Exer games are respectable workout. Exer games are the same as walking. But not as good as the real sport that they imitate. Since most young students spend many hours in front of TV, they should not replace the physical activity. Então, palavra-chave, jogos ativos são melhores do que nada. Mas não supera, não equivale à atividade real que eles imitam. A partir do momento que os jovens ou os alunos da pesquisa passam várias horas em frente à TV, nada substitui a atividade física. De acordo com essa informação, nós temos letra A, but real sport, mas o esporte real, o esporte verdadeiro. B, are better than nothing, melhor do que nada, são melhores do que nada. E C, but they should not the physical activity, mas eles não atividade física. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já retorna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, pessoal, retornando aqui, but not as good as the real sport, mas não é tão bom quanto o esporte real. B, active video games are better than nothing, os jogos, os videogames ativos são melhores do que nada. C, but they should not replace the physical activity, mas eles não deveriam substituir as atividades físicas reais. Discourse markers. Discourse markers. Discourse markers, ou marcadores discursivos, nos ajudam a compreender as ideias, como as ideias de um texto se relacionam. Os marcadores discursivos indicam, como as ideias de adição, causa, comparação, conclusão, contraste, exemplificação, propósito, entre outros. Discourse markers. Aqui nós temos uma pequena tabela que indica mais ou menos quais são os principais discourse markers em relação a cada uma das situações. Então, nós temos addition, addition, addition no sentido de audição, nós temos also to, and as well, in addition, plus. Muitos deles têm a mesma significação. Também, tal qual, em adição, ademais. Cause, as, because, due to, since. Então, no sentido de causa, como, porque, desde, em forma de, compare, as, as, sou, sou, like, então, tão quanto, tanto para as, as, quanto para sou, sou, like pode aparecer com o sentido de como, não o verbo. Conclusion, in conclusion, to sum up, né, em conclusão, em adição, contrast, but, however, in contrast, yet, mas, entretanto, em contraste, ainda, example, for instance, for example, like, então, vejam, for instance e for example com o mesmo significado, por exemplo, like aparece como comparação e como exemplificação com o significado de como, e propose, sou, as, to, or in order to, entretanto, ou em ordem de, vejam que aqui são alguns, nós temos outros discourse markers que podemos ver ao longo das nossas aulas, ok? Agora, complete the sentences, para completar as nossas frases, nós vamos, nós temos os discourse markers em negrito, e nós temos que verificar o que? Qual o sentido que essa nossa frase vai trazer? Se é cause, contrast, comparison, exemplification, or propose, causa, contraste, comparação, exemplificação, ou um propósito. Vamos lá, move to your body, move your body to control your screen character, né, então, são fragmentos do nosso texto, movimente o seu corpo para controlar o personagem da tela. That's not as much as real game of tennis, but it means a respectable workout. Não se compara ao jogo real de tênis, mas, é, mas significa que é um exercício físico respeitável. Desde que muitos jovens, ou muitos canadenses, permanecem muito tempo, ou permanecem mais do que 6 horas, à frente de uma TV, ou de telas de computador. E, videogames are better than nothing, but not as good as the real sport. Os videogames são melhores do que nada, mas não se compara aos esportes reais, certo? Com base nessa nossa fala, a informação está aqui, vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já retorna. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha lá, pessoal. Retornando às nossas atividades, na primeira frase, Move your body to control your screen character, it's a purpose. A proposta é fazer alguma coisa em prol de outra. That's not as much as real game of tennis, but means a respectable workout. It's a contrast. But significa mas. Em contraste, uma informação em contraste da outra. Desde que vários jovens permanecem muito tempo ou na frente da TV ou na frente da tela do computador, é uma causa. E videogames are better than nothing, but not as good as the real sport, is a comparison. Então, quando eu comparo o jogo virtual com o esporte verdadeiro, o esporte real, e um não é tão bom quanto o outro. Ok? Check the alternative that replaces the bold words. Então, aqui nós vamos observar a frase e nós vamos utilizar aquela tabela que a gente já ouviu para preencher ou para substituir sem mudar o sentido. Por exemplo, número 1. Move your body to control your screen character. A preposição to ou with curse marker to pode ser substituído ou por for ou por in order to. Other games like Dance Dance Revolution. Então, outros jogos como Dance Dance Revolution podem ser substituídos. For example, all such. E not as good as real sport that they imitate. Não tão bom quanto os jogos ou o esporte que ele imita. Qual forma é possível nós substituirmos a expressão as, as? So, so ou so, as? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Retornando. Retornando pessoal, nós temos na primeira frase, o curse marker to pode ser substituído sem mudar o significado, sem mudar o sentido da frase por in order to move your body in order to control your screen character. Movimente o seu corpo na ordem de mudar ou movimentar o seu personagem. Other games, o seu personagem, o seu personagem, o seu personagem, pode ser substituído por for example. Other games, for example, Dance Dance Revolution. E not as good as, o curse marker as, as, pode ser substituído por so as, com o mesmo significado. Not so good as, not so good as, not so good as, not so good as the real sport that they imitate, ok? Read the chart and check the correct answer. Então, de acordo com o nosso fragmento, nós vamos marcar qual é a alternativa correta. Tibia is a massively multiplayer online rolling playing game, or MMORPG, created by Sipsoft. It's one of the oldest MMORPG, and was considered most noteworthy in the years, early years. However, with the development of MMORPGs, its popularity has grown much slower than the others. So, Tibia, o título de um jogo, é a expressão MMORPG, M-M-O-R-P-G, é Massive Multiplayer Online Rolling Play Game. Então, um jogo online, massivo, de vários jogadores, com um contexto. Foi criado por Sipsoft. É um dos mais antigos RPGs, onlines, que tem, e foi considerado um dos melhores por vários anos. Entretanto, com o desenvolvimento desse tipo de jogo, a popularidade dele diminuiu em relação aos mais recentes. Com base nessa fala, what does MMORPG, Massive One Player Online Games, Massive One Player Online Rolling Play Game, ou Massive Multiplayer Online Rolling Play Game. A informação está aqui para auxiliar vocês. Vou dar um tempinho e a gente já retorna. A informação está aqui para auxiliar vocês. 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 Olha lá. Para a nossa expressão, o que as letras ali, M-M-O-R-P-G, significam? Significam Massive Multiplayer Online Rolling Play Game. Como eu disse para vocês, um jogo online de vários jogadores, onde tem um contexto, um RPG, com uma história, beleza? Então, nós vamos encontrar qual informação de acordo com o nosso fragmento. O jogo foi lançado. Ou você jogava de forma gratuita, ou você jogava de forma gratuita, ou você pagava uma conta premium e você tinha alguns outros benefícios. Com base nesse nosso fragmento, how much do you pay to play the game? Quanto era pago? Quanto é necessário para poder jogar? It costs $25 a year? $25 por ano? Nothing. It's free. Nada. É gratuito. Or you have to buy a premium account to play it. Você deve comprar uma conta premium para poder jogar o tibia. Vou dar um tempinho para vocês responderem. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Então, pessoal. De acordo com a nossa pergunta, quanto era necessário para jogar? Quanto era necessário pagar para jogar? No fim, it's free. Sem necessidade, porque no primeiro momento todo mundo pode jogar porque é gratuito. check the correct answer. The text explain us Tibia is MMORPG, which was first released in 1997. Tibia é um jogo que deu início em 1997. Então, a popularidade se deu mais rápido que os outros jogos. Na B, se deu mais devagar do que as outras plataformas de jogos. Na C, a popularidade não foi tão grande, foi crescendo ao longo dos RPGs. E a D, a popularidade se deu mais lenta em relação aos outros RPGs. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. A C, a popularidade se deu mais lenta em relação aos outros RPGs. E aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, a nossa frase, tibia, its popularity has grown much lower than the other's MMROPGs. A popularidade dele foi diminuindo ao longo, em relação aos outros RPGs que surgiram após a inauguração lá em 97. Ok? What time is it? It's a quiz time. Então, vamos para o nosso quiz. Check the correct alternative. What does the word Northworthly mean? Qual a ideia da palavra Northworth que apareceu no nosso fragmento? O que significa? E a segunda questão aqui nós temos, The discourse markers, to, to sum up or do to. Essas três discourse markers significam, Proposed, conclusion or cause, Proposed, contrast and cause, Conclusion, proposed and cause. Tendo por base a nossa primeira questão que vem sobre os nossos textos, Northworthly significa notável. Então, foi um jogo que foi notável para a época. E de acordo com os nossos discourse markers que temos aqui, To, to sum up, e do to, eles respectivamente significam, Proposed, conclusion and cause. Ok? Foot for thought, um pensamento para vocês. We do not stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Nós não paramos de brincar porque ficamos mais velhos, Mas nós ficamos mais velhos porque paramos de brincar. Benjamin Franklin. Ok? Students, na aula de hoje nós ampliamos o nosso vocabulário dentro dos nossos textos E ampliamos também a nossa abordagem, a nossa fala sobre os discourse markers. Ok? Estudem e na dúvida entrem em contato com o seu professor. Stay home, be safe and see you there. Estudem e na dúvida entrem em contato com o seu professor. Estudem e na dúvida entrem em contato com o seu professor. Estudem e na dúvida entrem em contato com o seu professor. Obrigado.